É preciso garantir o acesso universal à saúde. Esse acesso universal depende da existência de um serviço público capaz de atender a todas as pessoas que se dirijam ao SNS com a melhor qualidade e no tempo necessário. É preciso recuperar a escola pública e isso quer dizer garantir o respeito pela profissão docente, respeitar todas as profissões que garantem hoje a escola. A escola tem de ser um lugar de muito menos burocracia e de mais participação. É necessário um programa para a justiça climática, redução das emissões, adaptação ao território. Um programa industrial de emprego qualificado, criar empregos para o clima, para a transição energética, que seja capaz de alterar também padrões de produção e de consumo. Estes são os temas essenciais do programa eleitoral que o Bloco de Esquerda vai apresentar no dia 20 de janeiro. E é com base nessas propostas, nesse programa e no debate público sobre esse programa, que assumimos a responsabilidade de abrir caminhos de diálogo, de clareza, de mobilização, para concretizar medidas que façam do dia 10 de março o início de uma mudança decisiva para Portugal e decisiva para o povo. E também que queremos uma maioria, queremos negociar um acordo com essas medidas para resolver os problemas do país. Obrigado. Obrigado.